Estamos vivendo um tempo onde os sinais da volta de Jesus para buscar a sua igreja, para que então se inicie o tempo do juízo de Deus sobre as nações, estão muito fortes e evidentes. Nós temos visto em todo o planeta, através dos noticiários, um número cada vez mais crescente de tsunamis, erupções vulcânicas, frio e calor intensos, muitas injustiças, o esfriamento do amor no coração dos homens, guerras, escândalos de diversos tipos e toda sorte de enganos. E tudo isso, segundo a palavra de Deus, aponta para a volta de Jesus, como podemos ver no livro de Mateus capítulo 24, dos versículos 3 ao 12. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram. Dizem-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Amado, Jesus ainda não voltou, porque o desejo de Deus é que todos os homens, inclusive eu e você, nos arrependamos de nossos pecados e assim sejamos salvos. Obviamente que nem todos herdarão a vida eterna. Muitos por não aceitarem a Jesus como seu Senhor e Salvador, serão condenados, e vemos isso nas Escrituras Sagradas. Mas o desejo de Deus de salvar a humanidade é tão grande, meu querido irmão, que Ele mandou Seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados, conforme o que está escrito em João capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Todo aquele que crê no sacrifício da cruz do Calvário, e entrega sua vida para Cristo, tenha a oportunidade de salvação independentemente do seu passado. Não por merecimento, mas por causa da abundante graça de Deus, que é o favor dEle que não merecemos. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9, diz o seguinte, Imagina, meu irmão, estar num lugar onde nunca mais haverá morte, doenças, guerras, fomes, traições, pobreza, injustiça e tudo o que é ruim. Esse lugar é na eternidade com Cristo Jesus. Glória a Deus! E o apóstolo João, quando foi arrebatado em espírito pelo Senhor, teve uma visão de como será a eternidade com Cristo, e que está registrada em Apocalipse capítulo 21, dos versículos 1 ao 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Mas mesmo com tantas oportunidades de ouvir a palavra de Deus, por meio da televisão, do rádio, das pregações nas igrejas, na internet, entre tantas outras maneiras, muitos ainda permanecem na dureza de coração e não se rendem ao Senhor. Outros até mesmo já não acreditam mais que Jesus vai voltar. Temos que guardar o nosso coração para não cairmos da graça de Deus, da esperança em Cristo, porque a volta de Jesus é iminente. Os atrativos desse mundo são ilusórios e levam para a condenação eterna. Temos que abrir nossos olhos, nos converter ao Senhor enquanto é tempo, porque depois que Jesus voltar, aí já não tem mais jeito. Em 2 Pedro capítulo 3, dos versículos 3 ao 9, a palavra de Deus diz, Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque, deliberadamente, esquecem que de longo tempo, houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem à terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Glória a Deus! Que palavra tremenda! Amado, após essa vida aqui na terra, só existirão dois destinos. Viver eternamente com Jesus ou viver eternamente no lago de fogo. Essa é a realidade. Depois do arrebatamento, ou seja, depois que o povo de Deus for tirado dessa terra, virá um tempo terrível chamado de grande tribulação, que é o tempo do acerto de contas do Senhor Deus para com as nações e será algo terrível, da qual nunca houve e jamais haverá igual. E está bem claro na palavra de Deus que esse tempo será para a destruição dos homens ímpios, ou seja, daqueles que não querem saber de Deus. E algo muito importante a ser falado aqui é que os que já morreram sem Cristo estão aguardando o juízo de Deus. Em Hebreus capítulo 9, dos versículos 27 a 28, está escrito E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Agora sabemos também que muitos já partiram desse mundo para a eternidade com Cristo. E sobre isso, veja o que o apóstolo Paulo disse. 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 13 ao 17 Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus! Os mortos em Cristo irão ressuscitar primeiro, e depois os que estiverem vivos serão arrebatados, para que todos se encontrem com Cristo nos ares, no céu, e estejam para sempre com Ele. Glória a Deus! A nossa geração está cada dia mais próxima desse grande dia. Portanto, temos que estar em constante vigilância, oração e meditação na palavra de Deus, para que não sejamos pegos de surpresa. Pois o próprio Senhor Jesus, no livro de Mateus capítulo 24, dos versículos 42 a 44, disse o seguinte, Então, amado irmão e amada irmã, entregue o seu coração, a sua vida ao Senhor, porque Jesus está às portas. E lembre-se sempre disso, o Senhor Jesus só não voltou ainda, porque Ele deseja povoar o céu com o maior número de almas possível, pois Ele nos ama de maneira incondicional, e não quer nos perder. Vamos orar? Oh, meu Deus e Pai querido, Pai amado, Pai maravilhoso, obrigado por essa breve mensagem. Meu Deus e meu Pai, sabemos que a volta do Senhor pode acontecer a qualquer momento, meu Pai. É iminente. Por isso, meu Deus, eu peço, meu Pai, que o Senhor venha a guardar o meu coração, o coração desse meu irmão, dessa minha irmã que está ouvindo essa mensagem, e guarda, Senhor, livrando-o das tentações desse mundo, dos convites de Satanás, o que são ilusórios e enganosos, meu Pai. Então, guarda o nosso coração em Cristo Jesus, coloca dentro de nós um profundo desejo de cada dia a mais de querer estar na sua presença, de orar mais, de se consagrar mais, de ler a palavra a mais, de amar a Deus acima de tudo, cada dia a mais, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque assim é certo que nos manteremos em espírito, nos manteremos em concordância com a tua palavra, e como consequência, não seremos pegos de surpresa, meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, renova a nossa mente, nossa vida espiritual, e coloca dentro de nós a grande dependência da tua palavra e do teu Espírito Santo, pois sabemos que, a qualquer momento, a trombeta soará, e os seus escolhidos serão reunidos dos quatro cantos dessa terra para um encontro com o Senhor nos ares. Pai, muito obrigado, e a ti toda honra, glória, louvor e poder para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amado irmão e amada irmã, essa é a mensagem que eu queria deixar para você nesse dia de hoje. Espero de todo o meu coração que você tenha gostado. Se você gostou, peço para você compartilhar com o máximo de pessoas possível. Eu sou Marcelo Oliveira, esse é o canal Guarda Instrução e Vive, até o próximo vídeo e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.